Lud, eu confesso a você que eu não sei nem por onde começar diante dessa bomba, eu acho que talvez o que eu possa perguntar honestamente, eu sei que a sua resposta vai ser honesta, como sempre são é se é normal decisões desse tipo partindo do judiciário Bom, boa tarde Paulo, queria te agradecer mais uma vez pelo convite, queria cumprimentar aí também a grande audiência, cada vez maior do Paulo Figueiredo Show e eu também além de amiga pessoal do Paulo, eu sou espectadora do Paulo Figueiredo Show então inscrevam-se aí no canal do Paulo, porque aqui a gente sempre tem discussões maneiras eu também nem sei por onde começar Paulo, estava pensando aqui por onde que eu começo, porque assim a gente é soterrado a gente é soterrado por injustiças inclusive eu tenho um canal chamado TV Injustiça porque é claro que é uma brincadeira com o nome TV Justiça eu falei, bom, a gente não tem justiça no Brasil então vou colocar o canal TV Injustiça então eu não sei nem por onde começar e você estava falando aí a respeito dessas decisões, a gente pode chamar até mesmo de decisões mais do que sigilosas elas são praticamente decisões clandestinas inclusive foi, eu estava estudando aqui sobre essa assessoria e quem leu o Twitter Files de ontem para hoje, eu inclusive eu fui dormir lá por volta das três da manhã porque eram quinhentas e quarenta e poucas páginas né, o Twitter Files e muitos documentos então tem uns que a gente consegue passar rápido tem outros que são mais elaborados a gente tem que se deter nele mais um pouquinho mas eu consegui pelo menos passar o olho nas quinhentas e quarenta e tantas páginas do Twitter Files e eu notei uma coisa que apareceu com muita com muita frequência é a tal da assessoria especial de enfrentamento à desinformação então a gente via que vários daqueles perfis que foram censurados pelo Alexandre de Moraes é partia a denúncia abre aspas denúncia partia desse desse soviete chamado assessoria especial de enfrentamento à desinformação que é um órgão do MP claro que não claro que não eu ia perguntar o que que é isso é um órgão do 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 Ministério Público é um órgão da PGR é um órgão é um órgão de Estado como é que isso funciona o que que é isso Oi eu vou ter que parar o vídeo só pra te atualizar a perseguição implacável continua desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte com as contas bancárias bloqueadas redes sociais banidas no Brasil e muito mais agora estão vendo atrás de mim até porque eu contei pra vocês os bastidores do que acontecia com os militares e a novidade é que o Locals onde muitos me apoiavam fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite um grupo fechado de WhatsApp só pros patronos além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo pra gente discutir a situação do Brasil e do mundo se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho me apoia usa o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte muito obrigado o que é essa assessoria o que é essa assessoria quem tem que dar o start inicial para as ações do judiciário como a gente sabe tem o princípio da inércia o judiciário ele é inerte ele nunca pode dar pontapés iniciais em nada o judiciário não pode propor uma ação não pode apresentar uma denúncia não pode abrir uma investigação o judiciário ele é inerte ele fica ali paradinho e ele espera ser provocado com a provocação aí sim o judiciário pode começar a atuar e essa inclusive é uma das grandes ilegalidades do inquérito do fim do mundo e seus filhotes porque o Alexandre de Moraes e o Toffoli quando ele abriu esse inquérito desgraçado ele abriu de ofício ou seja não violou o princípio da inércia do judiciário que é um princípio basilar violou ele mesmo deu o pontapé inicial e entregou a bola para o Alexandre de Moraes que por sua vez continuou agindo sem ser provocado violando também o princípio da inércia então geralmente quem dá essa provocada inicial para que o judiciário haja são particulares por exemplo quando você entra com uma ação na justiça você é um particular lá o seu advogado faz a petição e você está lá provocando o juiz aí sim o juiz decide nas questões criminais essas questões que envolvem investigação é ou a polícia ou o ministério público então o particular até pode provocar um desses dois órgãos e aí ainda que apresente a petição para o juiz o juiz ele não vai poder fazer nada ele vai mandar para os órgãos que investigam que são o ministério público ou a polícia só que nesse caso aqui essa assessoria especial de enfrentamento à desinformação não é um órgão nem da polícia e nem do ministério público e é um órgão que dá o pontapé inicial nas ações do judiciário como nós vimos aí nos documentos do Twitter que eu fiquei até três horas da manhã lendo mas pertence a quem a quem que eles estão subordinados resposta TSE a assessoria ou seja é tipo o Chaves vendendo churros para si mesmo para ele mesmo exatamente exatamente então o Alexandre os subordinados do Alexandre provocam o Alexandre para o Alexandre decidir entendi exatamente exatamente e alguém consegue é vou ver se eu acho o Chaves aqui para botar na tela metáfora perfeita é o Chaves vendendo lá os churros para ele mesmo então essa assessoria de enfrentamento à desinformação eu estava me inteirando aqui dos dados ela não foi implementada pelo Alexandre de Moraes e daí a gente vê como todos esses caras tem a sua parcela de culpa no cartório não é só o Moraes nesse momento assim a opinião minha eu proponho que a gente concentre as nossas atenções ao Alexandre de Moraes depois que ele cair ou seja perder o seu poder a gente volta as atenções aos outros que participaram desse golpe do judiciário desse golpe que o poder judiciário deu no Brasil então vamos lá esse programa de enfrentamento à desinformação foi criado um programa de enfrentamento à desinformação pelo TSE como se judiciário fosse um poder voltado a enfrentar alguma coisa quem tem que enfrentar alguma coisa é a polícia quem tem que enfrentar corrupção crime é o Ministério Público judiciário não enfrenta nada enfrentamento não é uma atividade típica de poder judiciário mas foi criado foi criado e ninguém falou nada todo mundo achando lá bacana ó enfrentamento à desinformação 2019 eu lá falando pelos cotovelos tentando alertar inclusive os meus colegas esses covardes de que algo muito sério estava acontecendo mas eles já ah não Ludmilla é uma extremista deixa essa maluca para lá tá aí tá agora todo mundo aí acovardado tá todo mundo com rabinha entre as pernas com medo de ser o próximo bom enfim é o que eu digo a burrice e a covardia são partes integrantes da maldade humana né são coisas que não fazem nada de bom são coisas que por si mesmas são algo muito são a maldade é o mal em si bom eu tentei alertar tal mas enfim fica aí a título de voamação e começou em 2019 esse tal desse programa e o presidente do TSE importante dizer Ludmilla que o David Agap tem uma reportagem extensa sobre como isso começou e a cooperação internacional que aconteceu em relação a isso então só para registrar as pessoas que tiverem dúvida de como começou esse programa como que o FBI participou desse programa como que a gente estava falando muito aqui sobre como esse relatório diz que os Estados Unidos foram omissos e a gente vai eu vou falar aqui em seguida logo depois de você eu vou falar sobre como o Comitê do Judiciário também já intimou o governo Biden a mostrar as comunicações deles com o governo brasileiro a respeito desse assunto então assim tem muito pano para manga mas essa história de como foi criada esse instituto tem influência internacional nessa história tá é o que o Schellenberger chama de complexo industrial da censura é complexo porque várias pessoas e instituições e industrial porque a censura ela é feita em escala industrial assim são muitas ao mesmo tempo como se fosse uma máquina que ficasse ali produzindo censura o tempo todo então o TSE faz parte do complexo industrial da censura e esse programa ele foi criado pelo TSE em 2019 quando o presidente do TSE era Luiz Roberto Barroso então não é só o Moraes o Moraes claro ele fez aquele trabalho aquele trabalho mais sujo aquele que apareceu mais ele foi o bucha inclusive não só bucha mas burro o suficiente para ter aceitado de bom grado essa função achando que nunca daria nada só um sujeito imbecil tá só um completo imbecil é a vaidade Ludmilla é a vaidade eu 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 enxergo no Alexandre algumas coisas inclusive algumas virtudes a primeira delas é que ele é muito corajoso ele é muito audaz eu eu digo que o Alexandre foi onde nenhum homem jamais foi e eu dizia isso há bastante tempo e agora o Elon Musk concorda comigo eu diria que o Alexandre ousou mais do que qualquer um em uma democracia ele ousou ele foi além e isso isso tem que tirar o chapéu pelo menos pela ousadia a sorte favorece aos audazes e ele foi conseguindo ele foi vendo que as instituições brasileiras eram muito fracas que o congresso era fraco que o judiciário era fraco que o CNJ era fraco que a imprensa estava com ele que ele tinha apoio internacional ele foi vendo que os militares eram fracos e num ambiente desses uma pessoa com fortaleza ela prospera só que como diz eu adoro esse filme eu já sempre cito aqui pra vocês o advogado diabo com Alpatino onde o John Milton obviamente esse nome não é à toa quando o John Milton que é o personagem do Alpatino vira pra câmera ao se referir ao Keanu Reeves e fala assim vaidade definitivamente o meu pecado favorito ele pega o demônio pega as pessoas na vaidade e essa burrice eu não sei se é porque o Alexandre é burro é porque eu acho que ele é mais vaidoso do que prudente porque as virtudes cardinais você tem a fortaleza é importante mas do outro lado da fortaleza está a prudência e faltou a ele a prudência o Gilmar por exemplo já é um cara bem mais prudente o Barroso já é um cara bem mais prudente então a figura do Alexandre eu não gosto só que as pessoas pensem que ele é um mero fantoche que ele não está fazendo não ele tem um papel fundamental ele foi mais ousado do que qualquer homem já foi e onde eu concordo integralmente com você aqui no final das contas não foi uma boa conta a ser feita porque achar que vai sair impune de tudo isso que ele fez não é inteligente sem dúvida nenhuma e dá para classificar como burrice mas perdão te interromper até eu vou um pouco mais além não é somente uma questão de burrice ou de imprudência eu acho que mesmo até de falta de cultura ele se mostra um sujeito absurdamente inculto e se ele tivesse um pouquinho mais de cultura se ele tivesse lido por exemplo o arquipélago gulag que é o livro que eu tenho mais citado nos últimos tempos se ele tivesse lido esse livro ele entenderia que o papel que ele aceitou lá no início de ser o carrasco em algum momento ele se tornaria aquilo ali se tornaria muito pesado para o sistema suportar e ele seria eliminado como esses caras fazem com aqueles aliados que em algum momento se tornam inconvenientes se ele tivesse lido esse livro ele saberia disso esse sujeito demonstra uma impultura monumental lembra de uma frase que ele falou que eu até escrevi um texto sobre isso demonstrando a burrice desse sujeito que ele falou ah o comunismo o comunismo claro que o comunismo não existe mais uma coisa que ele falou assim não existe desde a queda do muro de Berlim isso é o comunismo é coisa que aqueles velhinhos lá que ficam na frente do quartel ficam falando dizendo que querem derrubar o comunismo mas isso não existe mais aí quer dizer aí agora aparece a Glaise Hoffman lá na China segurando a bandeira da China não a bandeira do comunismo o sujeito acho que caiu o próprio Flávio Dino o colega dele diz que é comunista com orgulho é impressionante Lud, eu tenho algumas dúvidas uma delas é o que eu estava te perguntando existe é normal decisões de verdade é normal decisões judiciais dessas de censura em outras esferas isso é uma coisa cotidiana é normal que essas decisões sejam feitas com Ctrl-C Ctrl-V com uma página isso é normal isso é comum cara decisão de Ctrl-C Ctrl-V tem por exemplo decisão de é que a decisão sua e a minha são idênticas é o mesmo texto sim sim só muda o nome do cara sim por exemplo decisão mandando citar a pessoa cite-se fulano de tal para responder a ação então assim você vai mandar citar a pessoa aí é o Ctrl-C Ctrl-V você muda o nome da pessoa manda citar aquela pessoa então tem algumas decisões decisões assim de um parágrafo cite-se intime-se o fulano de tal para responder a esta ação em tantos dias é sempre o mesmo tipo de ação o mesmo tipo de dias aí bota ali a decisão de um parágrafo agora decisões de conteúdo grave em que você de fato tem que analisar aquele mérito o mérito da questão em que você está excluindo a parcela da cidadania daquela pessoa que é a oportunidade que ela tem de se expressar em público hoje em dia as redes sociais são a arena de discussão então decisões com este tipo de análise de mérito e não simplesmente mandando citar o cara em tantos dias para responder a ação em que você de fato tem que entrar no mérito da questão isso nunca poderia ser uma decisão Ctrl-C Ctrl-V se você está excluindo parcela da cidadania da pessoa então só voltando que eu ainda não consegui terminar de falar sobre a tal da assessoria ela foi criada por meio do programa de enfrentamento à informação olha quantos agentes participaram disso até agora até chegar no Moraes programa de enfrentamento à desinformação do Barroso em 2019 em 2022 essa assessoria foi implementada e ainda não foi pelo Moraes foi pelo Fachin quando ele estava ainda na presidência do TSE só depois mais perto das eleições é que o Moraes assumiu a presidência do TSE então Barroso criou o programa Fachin implementou a tal da assessoria juntamente me parece com o servidor do TSE aqui eu gosto de dizer nomes porque muita gente fica se escondendo ali ah o TSE criou eu gosto de dizer nomes porque as responsabilidades em relação a tudo isso que está acontecendo vão ter que se dar no CPF e aconteceu também de um servidor do TSE que me parece ter uma parcela de proeminência nessa assessoria é o tal do Frederico Alvim então fica aqui só para a gente ir registrando o nome das pessoas que participaram dessa iniquidade dessa pataquada chamada assessoria especial de enfrentamento à desinformação e um outro nome vamos lá vamos continuar citando os nomes aqui um outro nome que me chamou muita atenção no Twitter Files e que a gente tem que registrar ele deve estar lá se borrando de medo torcendo para ninguém mencionar o nome dele para só citar Alexandre de Moraes não citar o nome dele mas não eu vou citar aqui o juiz doutor Marco Antônio Martins Vargas o senhor mesmo doutor Marco Antônio Martins Vargas juiz auxiliar da presidência do TSE não pense o senhor que a gente não viu o seu nome lá o seu nome aparece e aparece muitas vezes não foi uma decisão de censura então a gente viu ali que nem todas as decisões de censura partiam do Alexandre de Moraes não muitas decisões de censura partiram da canetada do doutor de novo Marco Antônio Martins Vargas juiz auxiliar da presidência do TSE não sei se hoje ele permanece ainda nesse cargo mas na qualidade de juiz auxiliar da presidência do TSE ele assinou muitas decisões de censura então doutor Marco não pense que o seu nome passará em branco porque não passará sabemos o que o senhor fez há vários há vários juízes ali que ficam embaixo do Alexandre mas basicamente fazem mais o serviço que ele manda eu não tiro de novo volto a dizer tivemos Fachin tivemos Barroso temos outros juízes acessórios tem um monte de gente da Polícia Federal agindo como cúmplice e se houver um dia um Nuremberg que eu não tenho essa expectativa do Brasil porque o Brasil é o país da escamoteação o país do gentim então não dá pra eu imaginar que o Brasil vai virar Suécia mas essas pessoas todas tiveram algum papel mas nenhuma fez o que o Alexandre fez esse juiz Marco Antônio não sei lá das quantas esse cara se não fosse o Alexandre não teria feito nada ele tá fazendo o que o Alexandre tá mandando ele fazer eu não sei lá das quantas